A Avenida Boa Esperança agora poderia ser chamada de Avenida da Tristeza. Esse sentimento vem tomando conta da vida dos moradores desde que souberam que seriam desapropriados das casas onde moram. Dona Maria Cícera chegou a adoecer depois que soube da notícia. Foram 33 anos de história nessa casa. Hoje, aos 82 anos, ela tem o desejo, ficar na casa até os últimos dias de vida. Não queria sair de minha casa, não. Depois que minha casa era bem pequena e depois que meu marido morreu e faleceu, foi que eu já aumentei aqui. Mas minha filha, essa moça que tem aí, eu desejei. Para mim, sair daqui, para mim não dá certo, não. Vai ser uma doença para a gente. E para mim, é. A casa com cinco quartos, duas salas, dois banheiros, cozinha e despensa foi analisada pelos fiscais da prefeitura. Mas Dona Cícera disse que não foi informada sobre a desapropriação. Não veio nenhum dizer aqui, dizer vocês vão sair, vão se retirar daqui, assim, não. Nenhum. Aqui só os outros vizinhos que vêm aqui contar. Mais de duas mil famílias devem ser atingidas com a ampliação da Avenida Boa Esperança. Parte das obras da segunda etapa do projeto Lagoas do Norte. Dentre as casas que serão desapropriadas, também está a de Dona Maria Judite. Não vou sair, por quê? Eu não pedi, eu comprei. Nós não estamos morando em local de risco. No DIC, como ele disse, que a gente está pertinho, próximo daqui para o DIC, tem muito chão ainda. Por que a gente vai sair daqui? Se diz que é um lugar nobre, eles querem fazer apartamento para outras pessoas. A prefeitura alega que a área é de risco. Mas, segundo os moradores, o rio fica bem afastado. Aqui não é área de risco de jeito nenhum. E a gente não vai sair daqui, não. Aqui tem enchente quando vem chuva? Não. Enchente quando vem chuva, não. As famílias estão unidas e prometem resistir. Entre manifestações e audiências públicas, fica a mensagem de quem não quer sair de casa. No próximo dia 17, será realizada uma nova audiência pública. Entre as incertezas, fica uma verdade. Eu estou na luta com todos, na comunidade, só saio daqui morto.